Olá, meus amores, boa tarde. Devocionado das três pra você. Está em Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, assentou a mesa. Quem? Jesus. Em casa de Simão. Esse Simão era um leproso. E veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Com o guento de nardo puro, de muito preço, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Marcos 14, 3. É uma palavra pequena para refletirmos nesse devocional diário. Quem era a mulher que cometeu uma loucura naquela ocasião? Porque nós sabemos que o alabastro, naquele tempo, era um guento muito precioso, muito cheiroso. E dali eles poderiam fazer vários outros também perfumes, se dividissem, porque ele é muito concentrado, o alabastro. É tanto que a casa ficou toda cheia. E eu quero te dizer que era muito caro. É como se hoje fosse uns 10 salários mínimos. E aquela mulher, primeiro, ela era uma mulher. E o que quer dizer isso, pastora? É que naquela sociedade, eram submissas aos homens. Segundo, tinha uma vida promíscua a esta mulher. E sem pensar, ela entrou na casa de homens religiosos, que se achavam mais santos que os outros. Terceiro, ela derramou um perfume caríssimo, que comprou com tanto sacrifício, juntando cada vitém que conseguia. Ela podia ter dado a Jesus de presente e ido embora ou derramado parte do conteúdo. Mas ela escolheu perfumá-lo por inteiro. Da ele a única coisa que considerava que tinha de valor. E Deus quer isso de mim e de você. Que possamos dar aquilo que nós temos mais valor. Que é o nosso coração. Que é a nossa vida. Amém, queridos? Ela queria vê-lo envolvido no perfume, que para ela era um artigo precioso. Algo que se deve esperar, uma ocasião especial para usar. E era uma ocasião especial para usar. Os homens que iam pegar Jesus já estavam espreitos ali. Já estavam armando tudo para pegar Jesus e levar para a cruz. Horas depois, lá no Getsemane, saindo daqui. Então, foi uma ocasião certa. Ela ungiu Jesus, preparou Jesus para aquele ato. Eu quero te dizer, queridos, que para ela era um artigo precioso. Algo que se deve esperar, uma ocasião especial para usar. E aquela mulher discerniu. Era a forma de demonstrar seu amor. Esperança e gratidão por Jesus. Nós temos que aprender a sabermos, demonstrar esse amor para com nosso Pai. Demonstrar gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Jesus, diferente dos homens da época, não a condenou por seus erros. Não se sentiu desrespeitado por uma mulher. Dirigiu-se a Ele. Não olhou com ar de superioridade. Mas encantou-se com seu amor. Com o perfume que inundou aquela sala e foi derramado sobre Ele, só para Ele. Ei, você tem se derramado na presença do Senhor. Essa mulher, ela adorou a Jesus de uma maneira intensa, profunda, sigela. Ela se entregou ali sem reservas, corpo, alma e espírito. Ela não estava só entregando aquele perfume, ela estava entregando o seu coração. Ela estava entregando ali com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua alma. O perfume valou por ela, queridos. As nossas atitudes têm que falar por nós. A atitude daquela mulher, o perfume parou por ela. Suas notas traziam sua vida. Deus te agrada quando nós vamos até Ele levando a nossa vida. Devemos dar a Deus o que temos de melhor, sem importarmos com os juízos, mas com a impressão que Deus tem de nós. Não se importe, não. Jeremias 29,11 diz que eu que sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperas. Vamos orar, queridos, vamos orar. Pai de amor, ensina-me a adorar-te como a totalidade do que tenho e que sou. De maneira constante, papai, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, que meu coração não se detenha, pai, em agradar o homem, mas a ti, Senhor. Que seja esta a minha preocupação, papai. Reca, la bachê de caia de todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e declaro que eu te amo, pai. Em nome de Jesus, amém. Feliz tarde. Se inscreva nesse canal. 2.560. Ainda hoje, vamos para 2.570. Só 10 pessoas. O mundo é tão grande. Hoje mesmo poderei ir para 3.000. Se você me ajudar a compartilhar esses vídeos. Com a tua família, com os teus amigos. Beijo no teu coração. Jesus te ama. Que Deus te abençoe. Tchau.